A gente começa a edição de hoje falando sobre a campanha do Hospital Regional do Câncer de Passos. O Hospital Regional do Câncer de Passos está com a campanha Casa Amor, já a sétima edição desta campanha e recebemos aqui no Jornal da Onda Rodrigo César, ele é líder de captação de recursos do hospital que realiza, como eu disse, a sétima campanha Casa Amor. No dia 9 de março próximo será sorteada uma casa entre as pessoas que compraram o bilhete da campanha. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Onda Oeste Multiplataforma. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio Onda Oeste. Bem, Rodrigo, explica pra nós qual que é o objetivo principal da sétima campanha Casa Amor. Bom, Edgar, o objetivo principal da campanha pra esse ano de 2024 é a construção do novo Ambulatório Oncológico que será construído ali na Cidade da Saúde do Saber, ali na MG 050. Pra quem não conhece, fica ali atrás da ABB. E ali será instalado o aparelho de PET-SCAN. Esse aparelho hoje que nós só temos em grandes centros, né? Como Ribeirão Preto, Pouso Alegre, Belo Horizonte. Tá, agora em relação ainda, qual que é o foco da campanha deste ano? Bom, o foco da campanha é o custeio também, né, do HRC que nós temos lá hoje. Lembrando que o hospital, ele tem 14 anos, nós temos uma meta aí de 15 milhões de reais para atingir esse ano. E fazendo uma conta bem fácil aí, Edgar, o hospital com 14 anos, né, colocando aí um déficit de 10 milhões de reais em cada ano, daria aí 140 milhões. Então, a importância da população ajudar o Hospital do Câncer de Passos, né, nessa questão de fazer as suas contribuições para o hospital, né? Lembrando que hoje o governo do estado repassa aí 60% a 70%, junto com o governo federal. De 30% a 40% é a região. Então, é de suma importância a participação da população. Tá, Rodrigo, como que os participantes podem contribuir para a campanha? Bom, a campanha Casa Amor desse ano, nós, a cada contribuição de 150 reais, que pode ser parcelada, tem 12 vezes no cartão de crédito, o doador vai concorrer a um apartamento mobiliado, decorado, lá na cidade de Passos, né? Esse apartamento fica no condomínio Salvador Dali, na rua Davi Baldini 557. E aqui na cidade de Piuí, vocês podem estar procurando aí, né, o Matheus da Bioqualitá. Então, o Matheus é o nosso voluntário aqui na cidade de Piuí e aqui da região. O Matheus anda muito. Então, você que vê ele andando por aí, né, ele anda com a caminhonete, você pode estar chamando ele, ele está aí vendendo o bilhete. Então, 12 parcelas de R$ 12,50. Lembrando que o sorteio é dia 9 de março de 2024. Ô, Rodrigo, e esse apartamento está avaliado em quanto? A pessoa que ganhar, qual que é o valor mensurável desse apartamento? Edgar, esse apartamento hoje, ele está avaliado em meio milhão de reais. Eu não vejo aqui na nossa região um prêmio dessa magnitude, né, um prêmio desse valor. Então, além do prêmio, né, que é esse apartamento, que nós estamos na sétima edição, o mais importante é a gente poder ajudar alguém, né, daqui da cidade de Piuí, da região. Lembrando que hoje nós temos mais de 14.500 pessoas em toda a nossa região. E o que nos preocupa um pouco, Edgar, que está vindo pacientes de outras regiões. Bom Despacho, São Lourenço, Andradas, né, Paraguaçu. E todos esses pacientes estão sendo atendidos em Paço. Quando o hospital começou, nós atendíamos só 30 cidades. Depois passou para 60 e agora nós estamos atendendo 140 cidades do Sul, Sudoeste e Centro-Oeste Minas Gerais. Ô, Rodrigo, onde o novo ambulatório será construído? Bom, Edgar, esse novo ambulatório, né, a finalidade dele é para instalar o aparelho de PET-SCAN. Ele será construído ali na Cidade da Saúde do Saber, ali onde é expansão do HRC, né. Para quem não conhece essa Cidade da Saúde do Saber, já é um projeto que vem aí há mais de 10 anos sendo desenhado. E faz dois anos que a gente está focado na questão da Cidade da Saúde do Saber, tá. Por quê? Nós tivemos uma reunião, né, junto com a diretoria do hospital, onde sinalizou a alta demanda na nossa região, né. Hoje nós atendemos de 6 a 12 casos novos em Paço. Passa ali em Paço hoje de 350 até 400 pessoas por dia. Então, a demanda é muito alta. E agora, Edgar, nós, eu faço um apelo para todos que estão escutando a Rádio Onda Oeste, é importante a sua participação. Chegou um aparelho de PET-SCAN no dia 28 de abril. Esse aparelho hoje, como eu falei, não tem na região. O exame do PET-SCAN é em torno de 3 a 5 mil reais. Esse aparelho veio intermédio do deputado estadual Cássio Soares, né. A gente tem que agradecer o deputado Cássio Soares, porque ele se empenhou em trazer esse aparelho para cá. Esse aparelho hoje não vai ser só para a parte de oncologia, vai ser também para a parte cardíaca também. E, lembrando, o aparelho está lá na Cidade da Saúde Saber, está dentro de um container refrigerado. Esse aparelho, ele está monitorado, porém, nós temos que montar esse aparelho, né. É importante, é a medicina nuclear que nós chamamos. Então, nós dependemos, a terraplanagem já está pronta, né. Já tem algumas pessoas que sinalizaram que vão ajudar a construir esse ambulatório, mas nós precisamos fazer o investimento de 15 a 20 milhões de reais para a construção desse ambulatório. E nós não podemos deixar esse aparelho parado. Então, você que está escutando a Onda Oeste agora, você que pode ajudar, é 12 parcelas de 12,50. É uma parcelinha pequena, uma parcelinha baixa, onde você vai poder ajudar alguém. O hospital não é de passos. O hospital é de toda a nossa região. É de Piuí, é de São Roque, é de Pimenta, de Pains, de Capitólio, de Formiga. É de toda a nossa região. Então, vamos ajudar o hospital de passos. Eu não falo nem ajudar o hospital, o Edgar. Eu falo ajudar um paciente oncológico. Chega ali de manhã, ali onde tem a José Mercurato, às 7 horas da manhã. Hoje mesmo, eu deparei com um carro de machado. Então, todos os dias, chega carros de toda a nossa região. Então, ajude aqui em Piuí. Tem o Matheus, né? O Matheus aí da Bioqualità. Ele está vendendo os bônus. Ele tem a máquina de cartão de crédito, que pode passar até em 12 vezes. Às vezes, Rodrigo, mas é caro um bilhete. Faz um bolão com 10 pessoas. Faz um bolão com duas pessoas. Se você está escutando a rádio agora, você não tem condições de comprar, ajuda a divulgar. Vai ter um link aí, onde você pode compartilhar esse link aqui com milhares de pessoas. Ajude. Rodrigo, me diga uma coisa. O sorteio será dia 9 de março. Em março, daqui a dois meses. E como que será realizado esse sorteio? Como que é a forma? Bom, Edgar, esse sorteio vai acontecer dia 9 de março, agora, 2024. Estamos a menos de dois meses. Chamamos agora de reta final da campanha Casa Amor. Temos um objetivo de 15 milhões de reais. E o sorteio, como que funciona? No dia 9, nós fazemos o pit stop em algumas cidades da região, inclusive Passos. A partir das 7h30 da manhã. Das 7h30 até as 4h, você ainda consegue fazer a sua doação. Ali na José Merciorato, no setor de captação de recursos, na Praça do Rosário e também lá na Avenida da Moda. E, às 4h da tarde, nós paramos de vender. E o que acontece? Lá no setor de captação, nós temos 13 colaboradores. Nesse dia, todos os colaboradores trabalham. E, além disso, nós temos ali a nossa comissão regional, que é a comissão mãe de todas as comissões da região. E temos também algumas testemunhas. Então, o que a gente faz? A gente pega, a gente chama duas testemunhas. Os bilhetes que não venderam, a gente coloca dentro de um bag. Então, dentro desse bag, a gente coloca todos os bilhetes, que são os bônus, fecha com um lacre numerado e depois leva para um local guardado num cofre. Sete horas, oito horas da noite é o sorteio pela Loteria Federal. E aí, provavelmente, às oito e meia, a gente já sabe quem é o ganhador ou a ganhadora desse prêmio. Lembrando, Edgar, que todas as edições, todas, todas a gente liberou o prêmio. Lembrando que tudo começou lá em 2010, pela doação da Dona Suzy, que veio a óbito. Tudo começou lá. E hoje é 2024. E nós estamos falando da Dona Suzy novamente. Então, ela deixou o seu legado. E aí, lá em 2018, houve a necessidade de lançar a campanha Casa Amor novamente. E aí, a campanha agora vem. Todo ano a gente faz ela e ela é perene. Lembrando também, Edgar, que nós temos uma plataforma. E essa plataforma você pode comprar em qualquer lugar. A Onda Oeste, aonde ela chegar, você consegue comprar esse bônus. é no www.casamor.hrcpassos.org.br Você pode digitar aí nas plataformas do Google e pode colocar Casa Amor. O primeiro link ali, você vai ser direcionado para a campanha da Casa Amor. www.casamor.hrcpassos.org.br Muito bem. Vamos focar aqui em Piuí, na região. Já tem gente aqui perguntando o telefone do Matheus aqui. Passa para nós aí, para fazer o contato. Como que pode adquirir aqui, chamar ele? Bom, o Matheus, o telefone dele é o 037-999-31-6920. 037-999-31-6920. O Matheus é o nosso voluntário aqui na cidade de Piuí. Ele está com os bônus. Você pode participar aí com 12 parcelas de 12,50. Você que conhece alguém da família que quer ajudar, peça para ajudar também. Lembrando que falta menos de dois meses. Lembrando também, Piuí, desde o início ali do hospital, Piuí é atendido em Passos desde 2004. A parte de Oncologia em Passos, a parte da Quimioterapia já tem 21 anos. Então, desde 2004 até hoje, são 1.022 pacientes da cidade de Piuí. Então, vocês que são daquele cidade, ajude o Hospital do Câncer de Passos. Ajude um paciente oncológico. Ajude e dá um atendimento digno para as pessoas em Passos. Eu tenho certeza que você que está escutando a Onda Oeste agora, você tem um amigo, você tem um parente, você tem um conhecido que faz um tratamento oncológico. Daqui em Passos hoje, se a estrada estiver boa, é uma hora até Passos. Então, dá um conforto maior para os pacientes. E lembrando também que o hospital é humanizado. O hospital tem toda a parte de humanização, mas nós nos preocupamos também com a parte financeira do hospital. Que eu tenho prena... Como que eu posso falar? A gente sabe como que é a administração do hospital. Lembrando que o hospital é auditado, né? Cada 5, 5 anos, nós temos uma auditoria. Esse ano, nós vamos ser auditados novamente pela Auditoria Teorema de Ribeirão Preto. Por que que somos auditados? Porque nós temos aí 40% de doação. E o prêmio, ele vai sair. Então, sorteio dia 9 de março de 2024. E aqui em Piuí, você pode procurar aí o Matheus da Bioqualitá. Ele anda com a caminhonete branca aí. Tem os adesivos aí da caminhonete, né? Da empresa. Estamos fazendo a propaganda aqui, mas é por uma boa causa. E aí, 037-999-31-6920. Muito bem. 8 horas e 45 minutos. Agradeço, Rodrigo, por mais uma vez estar aqui. Participando do Jornal da Onda, trazendo essas informações. Você pode concorrer a uma casa. E ao mesmo tempo, você estará ajudando ao Hospital Regional do Câncer de Passos. Que tem trazido muitos benefícios, confortos, conforto para a população de Piuí e de toda a região. Sucesso aí para o Matheus também. Que Deus abençoe ele nessa jornada aí de ajudar o Hospital do Câncer. Fazendo as vendas dos bilhetes aqui no município de Piuí. Rodrigo, muito obrigado. Um abraço para você. E aí Obrigado.